Eu sou da BC, sou de Santo André originalmente, meus pais são separados, e quando eu tinha uns 10 anos, meu pai se mudou para uma casinha no Brás. E eu eventualmente passava os finais de semana com ele nessa casinha, que era um lugar muito bizarro, e meu pai era jovem, não que isso justifique, mas a casa era super suja, e eu me lembro que tinha um cogumelo crescendo entre os tacos, em determinado momento, e depois de algum tempo, pouco tempo, ele se mudou para uns prédinhos do Brás, que são uns prédinhos que dá para ver quando você passa de metrô no Brás, ainda dá para ver, e que tinha uma molecada na rua, assim, e que eu podia brincar e tal, e que era uma coisa que não acontecia onde eu morava em Santo André com a minha mãe. Tem uma parada no Brás que eu achava que era, me parecia um lugar meio triste, meio, o Brás é um de cinza, assim, mas eu, e quando eu olhava de fora tinha isso, e quando eu chegava lá dentro tinha toda aquela molecada que eu brincava e tal. E depois, quando eu fiquei mais velha e comecei a sair para São Paulo, o Brás era um lugar também que me fazia sentir culpada, porque eu voltava sábado de manhã da balada de metrô, e eu estava no contrafluxo da galera que estava indo trabalhar sábado de manhã, saca? E aí era sempre um balde de água fria depois de uma noite, você estava meio bêbado ainda, voltando, se sentindo muito bem, e aí você confrontava as pessoas que faziam você se tocar, que você era uma pessoa péssima, porque tinha gente indo trabalhar e você estava ali se divertindo, saca?